Olá, amores! Sejam muito bem-vindos! Aqui é a Lê Soares do canal Curso Mega Ré. No vídeo de hoje eu vou estar esclarecendo com quantos centímetros o seu cabelo tem que ter para se estar aplicando o Mega Ré. Sei que muitas de vocês têm dúvidas em relação a quantos centímetros o meu cabelo tem que ter porque eu quero aplicar o Mega Ré, quero saber se eu já posso colocar. Então, nesse vídeo eu vou estar esclarecendo, tá bom? Já peço que você deixe o seu gostei para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. Não saia do canal sem se inscrever. É só clicar aqui embaixo no botão inscreva-se para ficar por dentro de tudo e acionar o sininho para receber todas as notificações quando eu postar um vídeo novo aqui no canal. E se você está chegando por agora e ainda não sabe da novidade, o canal também possui um grupo aberto no WhatsApp. Como a maioria de vocês já sabem, né? O canal possui um grupo privado no WhatsApp, que é o grupo somente para alunas. Inclusive, para quem não sabe, meu curso Mega Ré está super disponível, CursoMegaRé.com Caso você tenha interesse de aprender Mega Ré no conforto do seu lar, se profissionalizar, se tornar uma Mega Rista profissional, o meu curso online está disponível. Então, eu tenho esse grupo privado e é onde eu dou suporte para todas as minhas alunas. Mas agora eu também abri um grupo aberto no WhatsApp para vocês ficarem um pouco mais próximas a mim. Receber meu conteúdo em primeira mão, né? Todo dia eu vou postar um vídeo novo lá no grupo para vocês. E também, se vocês têm interesse no curso Mega Ré, através desse grupo é só me chamar no privado que eu vou responder certamente vocês, esclarecer todas as dúvidas que vocês têm em relação ao nosso curso Mega Ré, tá bom? CursoMegaRé.com Então, amores, como eu falei anteriormente, vou estar falando para vocês quantos centímetros é necessário ter, né? Do seu próprio cabelo para poder estar colocando o Mega Ré. Existem muitas e muitas técnicas de Mega Ré, eu já falo muito sobre isso aqui no canal e ainda vou falar bastante nos demais vídeos que eu estarei publicando aqui no canal. Mas uma coisa é certa, você precisa ter o mínimo de cabelo possível para poder se estar aplicando o Mega Ré. Se você tem um cabelo super curto, um cabelo que você nem ao menos consegue fazer uma trancinha, não se preocupe, você já consegue sim ter o seu Mega Ré aplicado em sua cabeça. Desde que você procure uma profissional adequada, 100% qualificada, para fazer um trabalho bacana no seu cabelo. Então, se baseando em várias técnicas existentes no mercado, vários métodos, né, que se tem de Mega Ré para estar se fazendo... Para se estar, né, aplicando o Mega Ré, é necessário que a cliente ou você, né, que está aí me assistindo, tenha pelo menos 2 centímetros de cabelo crescidos, tá? Você tem que ter pelo menos 2 centímetros de cabelo. Tem algumas pessoas que com pouco menos, né, com 1 centímetro e meio, dá para fazer um trabalho sim, mas acontece que como o Mega Ré com o tempo vai folgando, tipo se você tiver apenas 1 centímetro de cabelo e com muito esforço, né, a Mega Rista conseguir fazer em você, né, o Mega Ré. Então, assim que o Mega Ré começar a folgar, como você vai ter um cabelo extremamente curto, pode ser que essas mechas cheguem a cair ou até... E dependente da técnica que você esteja usando, se o seu cabelo estiver muito, muito, muito curtinho, assim que o Mega Ré folgar, você pode ter ele todo arrancado da sua cabeça. Então, é super importante ter pelo menos 2 centímetros de cabelo para que quando folgar você não tenha esse Mega Ré todo caído, todo se desmanchando na sua cabeça. Então, 2 centímetros já é um tamanho que já dá para você ter o seu Mega Ré aplicado em sua cabeça. Mas vale ressaltar que você, obviamente, tem que procurar uma Mega Rista qualificada, né, um profissional realmente que saiba distinguir qual a melhor técnica, né, de Mega Ré adequada para o seu cabelo, tamanho e tipo do seu cabelo, tá bom? Então é isso, amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Peço que vocês deixem o seu gostei para me ajudar na divulgação e crescimento do canal. Já se inscreve no canal e aciona o sininho para ficar por dentro de tudo e receber todas as minhas notificações quando eu postar um vídeo novo no canal. Deixo aqui o meu convite para você se tornar minha aluna ou meu aluno no curso Mega Ré. Um curso feito para você que quer aprender Mega Ré no conforto do seu lar, com aulas super, super passo a passo, super detalhadas e ainda ter todo o suporte dado por mim no nosso grupo VIP no WhatsApp. Mas também se você quiser ter mais informações sobre o curso Mega Ré, tirar algumas dúvidas diretamente comigo e também receber meus vídeos, meus conteúdos em primeira mão, é só acessar o link aqui embaixo que eu deixarei, que é o link do nosso grupo aberto. Juntamente, na descrição do vídeo, eu também deixarei disponível o link do nosso curso, nosso curso Mega Ré, cursomegaré.com. Então é isso, amores. Beijocas, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!